Bom dia pessoal, os amigos aí do YouTube, o pessoal que curte o canal aí, meu canal a respeito de carneiro hidráulico. Hoje eu estou instalando um carneiro hidráulico de 3 polegadas e aí a gente teve que primeiro dar uma resolvida num problema que estava tendo aqui na barragem, que estava tendo muita infiltração e a gente jogou um pouco de areia aqui, saco de areia. E aqui é a barragem, para vocês verem aqui, aqui é uma nascente pessoal, não é um riacho, então não tem problema se você fazer barragem, não tem peixe, não tem isso, não atrapalha em nada. E até mesmo os outros sitiantes aí para baixo também tem outra nascente que desce do lado de lá, então a água não para. E aqui para vocês verem a barragem, aqui está o encanamento do carneiro hidráulico, são canos azuis de 75 milímetros, para abastecer um carneiro de 2 polegadas e meia e um carneiro de 3 polegadas. Aqui a gente tem uma queda mais ou menos uns 2 metros, aí vem o encanamento aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui está o caminho da nascente. Esse daqui é o carneiro de 2 polegadas e meia, tanto tempo que ele trabalhando que ele chegou a corroer aqui, ele entrou nessa argila branca. Ele aqui teve que abrir o barranco e ali está os dois carneiros instalados. Instalei ontem o carneiro hidráulico de 3 polegadas. Aqui está o carneiro hidráulico. Novinho ali de 3 polegadas. É tudo artesanal, né? As válvulas tudo feitas em casa. Até mesmo a válvula de retenção, aqui para vocês verem a válvula de retenção dele. É dentro desse nip de 3 polegadas aqui. Aqui está a saída. Aqui está uma saída para 40. E aqui está os dois carneiros, agora eles estão mandando na mesma mangueira. Aí faz a união deles aqui em Y, né? E aí sobe o barranco. Vocês veem que é um barranco bem alto. Só aqui tem uns 3 metros de altura, só esse trecho aqui. Aí continua subindo. Como eu falei para vocês, ali tem outra nascente que vem do lado de lá. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, antes de mostrar o trecho ali. Para vocês verem que aqui tem água em abundância. Olha só, pessoal. Ali ele tentou fazer uma barragem, mas a barragem foi arrastada. Olha só para vocês verem aqui. Que beleza. Aqui, pessoal, tem mais água do que daquele outro lado lá. Aqui já parece um riachinho mesmo. Olha só, que legal. Vamos passeando aqui. Olha só que coisa mais linda. Agora eu vou por dentro da água, porque antes aqui era alagado, né? Mas olha só que delícia, pessoal. Olha só. Estou perdendo um pouco o foco do vídeo, né? Mas para vocês verem quanta água tem aqui. Olha só. A água vem de cascata. E aqui tem uma queda muito boa. Até mesmo se fosse para montar outro carneiro de braújo. Olha só para vocês verem. Que beleza. Olha só. Tem muita queda. Só lá nesse trecho aqui deve dar uns 3, 4 metros de queda. Uma queda bem, bem centrada mesmo. E daria para montar um carneiro hidráulico muito top aqui. Ficaria bacana mesmo. Quem sabe, né? Uma hora dessa, o rapaz não anima nem montar outro aqui. Mas aqui é muito bonito, é muito legal. E a água em abundância. Olha só para vocês verem aqui. Quanta água descendo. É muito bonito aqui. E aqui, olha. Aqui está. Olha lá os carneiros lá no fundo. E daqui para baixo, pessoal, já parece quase que nem um riachinho mesmo. Já se une as duas nascentes. Que é a hora que encher a barragem lá, já despeja aqui. E fica muito bacana. Então, voltando ao assunto do carneiro hidráulico, né? Vou mostrar o local para vocês, para vocês entenderem, né? Então, aqui está os dois carneiros hidráulicos. O de 3 polegadas que eu instalei ontem. O de 2,5. Unido no Y ali. Sobe o barranco. Aqui vai dar uma elevação de uns 10 metros de altura. Uns 70 metros de distância. Aqui para vocês verem que vai subindo. Então, até ali tinha uns 3 metros. Aqui vai dar mais uns 2, 3. Vai subindo, sempre subindo. E depois tem 4 metros de barranco da represa. Então, juntando tudo para cerca de 9 a 10 metros de altura. Aí eu vou subindo aqui o trecho aqui. Aí agora os carneiros estão esperando a barragem encher. Vou fazer esse vídeo antes. Depois eu faço o vídeo dos carneiros trabalhando. E aqui, ó. O barranco. Aí sobe. Aí está onde que é o cano. A gente despeja na represa. E aqui é a chácara do nosso amigo Giliard aqui, ó. Uma represa boa. E ela é mantida pelos carneiros. Às vezes, em uma emergência, ele até usa a água do artesiano. Mas em si, é o carneiro hidráulico que toca. Olha só que beleza. Ele já está montando uns quiosquinhos aqui, ó. Né? E aí, olha lá a casa dele. Tem até um campinho de futebol. Uma chácara muito gostosa. Né? Muito legal mesmo. Olha aí, ó. Que beleza. Então é isso, pessoal. A respeito do local. Vê que os carneiros não estão funcionando ainda. É isso aí. Aí, depois eu vou fazer outro vídeo do carneiro trabalhando. Então, uma boa. Um bom dia a todos. E valeu aí pelas pessoas que comentam, que gostam de acompanhar o conteúdo do canal. Agradeço muito. Muito obrigado a todos aí. Tchau.